Depósito de enxofre, na encosta do cone do vulcão Cumbre Vieja, fumaça verde, fluxo de lava diminuindo, moradores precisando de ajuda, cinzas dificultando o trânsito. Saiba de tudo agora nesse vídeo. Olá pessoal, vamos a mais um resumo das principais notícias dessa semana, sobre o vulcão Cumbre Vieja em La Palma. A situação em La Palma tomou um novo rumo durante essa semana, aparentemente as atividades do vulcão Cumbre Vieja diminuíram, imagens mostram poucas explosões no cone do vulcão, e a diminuição do fluxo de lava. Porém, os especialistas acham cedo demais para dizer que as atividades estão chegando ao fim, principalmente pelo fato da lava do vulcão continuar ativa no interior dele, e fluindo por tubos que se unem, e se separam a todo instante. Essa análise é feita através das imagens de satélite, utilizado pelo Instituto Responsável pelo Monitoramento do Vulcão 24 Horas. Outro fato que chama a atenção é a emissão de uma fumaça verde que sai em grande quantidade da cratera principal. Também existe no cone um depósito de enxofre, na encosta do Cumbre Vieja. Essa nova característica do vulcão está sendo analisada pelos especialistas. Segundo eles, ainda não é possível dar respostas sobre o que está acontecendo no vulcão. Enquanto isso moradores da ilha continuam passando por dificuldades, com o acúmulo de poeira na cidade e as chuvas que caíram. As ruas de La Palma ficaram cobertas por uma camada dura e escorregadia. Esse material coloca em risco o tráfego de carros nas rodovias e os telhados das construções, que em alguns lugares já começaram a desabar com o peso dessa massa vulcânica. Em novas imagens de drone, é possível ver o avanço do fluxo de lava do tubo 11, que foi o que mais se desprendeu dos outros, e seguiu em direção à cidade de Puerto Naus. Especialistas dizem que apesar do fluxo da lava está aparentemente parado, os tubos de lava por baixo desse entulho continuam se movimentando lentamente e em alta temperatura. Outro problema que surgiu é a falta de ajuda na reconstrução das áreas atingidas. Moradores afetados pelo vulcão em La Palma reclamam da demora do governo local. Eles dizem que até agora nenhuma ajuda chegou, se não as enviadas por doações de voluntários. No entanto, o governo diz que já liberou mais de 225 milhões de euros e nesta sexta-feira, o presidente Sanches voltou a visitar a ilha para anunciar mais ajudas, nomeadamente destinadas a agricultores e pescadores, com 19 milhões de euros. Porém, ao serem perguntados por essa ajuda financeira, os moradores dizem que nada chegou. La Palma segue em alerta, com muita fumaça, poeira e cheiro de enxofre. Esperamos que essa situação seja resolvida o mais rápido possível, que esses moradores sejam amparados pelo governo, e que o vulcão Cumbre Vieja finalize completamente suas atividades. Mais atualizações e novidades eu trarei no próximo vídeo. E aí Valeu, sim, querida, você for o pessoal, vou enxofre, a para melhorar seus caminhões, e que não é um presente, não. E de longe, comente, você pode. E, aqui, comecei, vamos lá. Aqui, já, vamos lá. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL